Eu estou em Salans, outra praia de Saint-Tropez, que é super indicada para quem tem crianças, porque o mar não tem onda, tem sempre um salva-vidas de olho em pintar dentro d'água, e a temperatura do mar hoje está em 26 graus. Por falar em temperatura, Amor em Jogo começa durante a primavera, que tem uma temperatura média de 18, 20 graus, e essa temperatura vai esquentando ao longo da história, até chegar nos dias de verão, como hoje, que está fazendo 36 graus. Amor em Jogo está disponível no Amazon.com.br e eu aguardo o seu comentário sobre a história. Amanhã eu volto com mais um pedacinho de Amor em Jogo pra você. Até lá!